Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente com o Hardcore! E hoje eu não tô sozinho, por incrível que pareça eu tenho um convidado aqui hoje, olha aqui, olha quem estamos aqui, quem estamos aqui, Toddinho Mudinho, e aí? Toddinho, fala nada não, Toddinho. Toddinho não vai falar nada não, é isso aí Toddinho, isso aí, balança a cabeça. Por que que o Toddinho não vai falar nada? Não é que ele tá sem microfone não, na verdade o Toddinho tá aqui na minha casa, ele tá aqui em Taubaté, e o que acontece? Toddinho, fala alguma coisa de verdade. Alô, então, eu tô na garagem aqui. É, acontece que ele tá meio, ele tá no meu quarto aqui, mas ele tá meio longe do microfone, entendeu? Então, a voz dele fica um pouquinho zoada, então a gente vai evitar que o Toddinho fale aqui, mas ele vai continuar me ajudando aqui nas coisas do Hardcore hoje. Por que que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o seguinte, né mano? Último episódio a gente pegou 24 diamantes, e eu já consegui aumentar a quantia aqui desses diamantes aqui, mano, cadê? Aqui ó. Já aumentei pra 37 diamantes, por quê? Eu tava minerando mais, achei mais diamante, usei a picareta aqui de fortune, e peguei mais. Mas a gente tem mais coisa aqui ainda pra pegar, olha aqui, olha aqui, eu deixei alguns pra pegar junto com vocês aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? É a tênica de mineração, mano. Cadê a tênica, tênica, tênica? Ah, deixa aqui, tá marcadinho aqui, ó. Beleza lá, ó, que beleza, mano. Diamantinha, a gente tem aqui 5 diamantes, 5 minérios, vamos ver quantos a gente pegar, ó. 5 virou, 7. Foi fraca essa, mas fortune 3 falhou agora. Mano, eu tinha achado 12 diamantes, peguei 24, Toddinho. Mole? Toddinho tentando fazer alguma coisa pra não falar, ele quase falou agora, certeza. Ele tá aqui doa risada aqui. Ahn, vamos lá. Então, o negócio é o seguinte, pra gente, o que eu vou fazer hoje? Como eu disse, eu vou pegar aqui os diamantes que eu coletei. A gente vai fazer uma armadura completa de diamante, e também vai fazer uma espada e um machado. Opa, até que esqueci que eu tirei as coisas aqui. Então, vamos fazer aqui primeiro, ó. Esse, esse, esse e esse. Temos uma armadura completa de diamante, que beleza. Toddinho, tô presente. Pronto, Toddinho vai, eu vou ficar diamantado aqui, azulzinho. Beleza, já, ó. Não tá encantado ainda, mas... Já é alguma coisa. Ué, cadê a armadura? Cadê? Ó. Deus. Esqueci de soltar o peitoral pra ele. Tá. Eu vou aproveitar e fazer outro escudo, cara, que eu já vou fazer escudo roxo, eu acho. Vamos ver. E o que mais que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui madeira. Cadê minha madeira? Madeira, madeira, madeira. Vou pegar aqui, a gente vai fazer um machado e uma espada. Mudinho, craft. Boa, Toddinho. Boa, Toddinho. Tá sendo bom, tá sendo bom. Vou fazer a nossa espada de diamante aqui e um machadão de diamante. Por quê? Porque o machado também é uma ótima arma agora no ponto 9, né? Eu ainda prefiro... Eu ainda tô na dúvida se eu prefiro a espada ou o machado, tá ligado? Mas o... Eu tô prefiro... Ultimamente eu tô usando mais machado. Mesmo o machado sendo lento, ele é bom. Então, Toddinho, só uma coisa. Faz uma espada pra você porque essa espada aí tá muito ruim, cara. Tá aí, ó. Tem um stick aí pra você. Pode fazer a espada de ferro aí pra você. Você vai fazer... Eu não vou fazer a espada de diamante, não, Toddinho. Temporariamente aqui, ó. Ele já hitou minha armadura. Já deu coisa em todas as armaduras aqui, mano. E deixa eu... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aproveitar. É o seguinte. Eu tô com um pouco de XP aqui. Vamos ver o que a gente vai conseguir sair de bem aqui nesse negócio aqui. Eu vou encantar a nossa espada. O que tem de bom? Smite. Smite. Smite é zoado, né, mano? Smite é zoado. E no machado, o que tem? Unbreaking. Cara, unbreaking no machado é bom. Eu vou fazer um machado unbreaking aqui. Legal. Unbreaking 3. Eu ainda tô com 31 de XP. Vamos ver o que tem pra espada aqui aí, agora. Knockback 2. Sharpeness 2. O ruim é que não dá mais pra trocar e cantar menos essa desgraça aqui. Só se eu encantar outra coisa, mano. Nossa, eu odeio isso, velho. Knockback vale a pena, todinho? Não, né? Knockback é zoado, velho. Não vou knockback, não, mano. O que eu posso fazer? Eu posso encantar... Ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem alguma parte da armadura pra encantar que fica bom. Ah, nem vi o machado. Não. O machado saiu só com unbreaking. Que bosta. Temos aqui... Aquafinity no capacete é uma boa. Deixa eu ver aqui. Unbreaking 3. Bem merreca. Unbreaking 3, merreca. Unbreaking 3, merreca. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Protection 1. Aquafinity. Aquafinity. Tá bem ruim os encantamentos hoje. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encantar esse cara. A nossa paca eficiência 1. Pega nada. Vamos ver o que sai na espada agora. Sharp... Ah, agora sim, mano. Sharpness 3. Uou! Todinho, dá um bisu. Aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Ficou bom. Cara, pra eu falar... Não, não, não. Devolve a minha aí, pô. Devolve a minha aí, mano. Pode falar alguma coisa também. Não é assim também. Não precisa estar um mudinho assim, cara. A galera... Canta a minha aí também. Canta aí. Você tem experiência? Eu não tenho mais. Tenho 4. Eu não tenho mais, cara. Eu só tenho 27 de experiência agora. Aí canta com mais bananada. Manda aí, manda aí. Manda aí. Vamos encantar esse patadinho. Vai. Mais fraco. Vamos ver o que sai de bom aqui. Não breaking smite. Puta, que bosta, hein? Vamos ver de smite aqui o que sai. Saiu smite 2. Olha que lixo. Tadinho, desculpa, cara. Cara, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, mano. Vamos colocar a armadura de volta aqui. O que tá faltando? Tá faltando escudo pro todinho, cara. Mas pra fazer o escudo pro todinho, eu quero fazer o seguinte. Eu não vou fazer o escudo pro todinho, não. Eu vou dar o meu pra ele. Eu tô querendo fazer um banner. Colorir um banner de roxo pra gente ter um escudão roxo, mano. Deixa eu ver. Tá de dia. Vamos subir lá pra casa, lá, pra gente fazer um escudão roxo. Eu tenho que lembrar... Eu já esqueci como é que colore o banner, mano. Não é a gente dar um jeito aqui. Volta, volta. Tem que pegar lápis azul ali. Beleza, galera. Voltei aqui. Vou fazer aqui umas lãs aqui justamente pra gente fazer o nosso banner roxo. Roxo. Porque tem que fazer o banner. Não adianta nada a gente pegar. E olha que legal. Eu tô sem madeira, mano. Você tá de sacanagem, né, velho? Tá de sacanagem, mano. Sem madeira. Eu tenho que pegar uma madeira. O que você tá fazendo? Tadinho, por que você catou meu cavalo, mano? Que absurdo, velho. Que absurdo. Pera aí. Deixa eu pegar uma... Vou pegar uma árvore aqui. Árvore. Bom, podia ter pego eficiência. Alguma coisa nesse machado, né? Só um break é sacanagem, mano. Tudo bem que vai durar a vida esse machado aqui, mas... Vamos entrar pra dormir, Tadinho. Deixa eu fazer aqui o stick. Esquema do cerquinho é bom também, que... Não deixa os móveis quebrarem a porta, tá ligado? Beleza. A gente vai fazer o X aqui, ó. Ah, moleque. Aí sim, ó. Esse aqui vai ser o banner que a gente vai pintar no escudo. Tadinho. Tó. Seu escudo. Meu reis escudo. Agora deixa eu fazer um escudo novo pra mim. Legal, tem que ir lá pra baixo. Vamos dormir e a gente vai descer já. Não, Tadinho vai ter que dormir lá fora. Tadinho, vai dormir lá fora, Tadinho. Uma cara. Os busãs dele que ele pode falar. Pronto, pronto. Dormido aqui. Pode descer aí, cara, se quiser. Descer no buraco. Hoje a gente vai conseguir slimeball pra fechar esse buraco aí, mano. Tá, beleza. Como é que faz o escudo mesmo, mano? Ah, eu preciso de um ferro, se não me engano. Um ferro. Se não me engano é assim, cara. Ah, moleque. Assim. Ah, moleque. Sente só, meu escudão. Me traça ele aqui. Peraí. Peraí. Tó. Que bugado, cara. Olha aí, que bugado, velho. Anda meu escudo aí de volta, vai. Para de fazer graça. Tá de dia. Vamos aproveitar pra ir pro... Nossa Senhora. Aproveitar pra... Pra ir pro esquema lá, cara. Temos que achar... Eu não lembro que lado que tem pântano, velho. Você tá de boa aí? Tá com as coisas que precisa? Beleza, tô com loot em três. Cara, o importante, sabe o que a gente pode fazer? Cama. Não bate em mim, cara. Fazer cama, sabe por quê? A gente faz cama e se precisar a gente dorme, tá ligado? Na verdade, a gente pode até pegar e emprestar daquelas camas que a gente tem lá prontas já, né? Vou fazer... Eu ia de cavalo também, né? Mas... Só tem um. Então vamos ter que ir a pé. Vamos ter que ir a pé. Tem que lembrar pra que lado tem os pântanos da vida. E a pé. E se eu fizesse uma vara de péssica com a cenoura? Você vai de porco. Você tá de sacanagem, né, mano? Você quer ir de porco. Ah, mano. Para, né, todinho? Pelo amor de Deus, né, todinho? Acorda, né, todinho? Deixa eu fazer o seguinte. Fazer pão também. Acho que não precisa. Vou pegar mais cenoura aí. Ah, batata. Vou levar a batata aqui. Bastante comida. Deixa eu pegar a cama aqui. Vamos destruir nossa decoração temporariamente aqui. Mas é por uma boa causa. Mas quer devolver depois, todinho. Aqui, ó. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo aqui. Tudo certo. Objetivo Slime Ball. Deixa eu fazer o seguinte. O porco tá morrendo. Como assim? Ele entrou na parede. Como que ele entrou na parede, todinho? Você matou o Fred, mano. Você matou o Fred, mano. Ele tava gordo, meu Deus. Caraca, mano. O porco morreu, velho. Você pôs a cama, não pôs? Não. Não é possível, mano. Eu não pôs. O Fred morreu, velho. Morreu, velho. E agora? O que que vai ser de mim? Ó, eu tô indo dar risada aí no mardito, mano. Depois a gente vai ter que pegar outro porco, né? Fazer o quê? Vai ter que ter outro novo porco. Cara, por isso que eu não posso ter bichinho de chimação, cara. Tudo morre, mano. Tudo morre. Ó, faz o que falta? Fazer um arco, cara. Vou fazer um arco lá embaixo. Fazer um arco. Fecha aí pra mim, por favor. E... Umas flechas. Eu tenho algumas flechas aqui, que eu peguei dos mobs, mas eu tenho aqui coisa pra fazer flecha. Eu vou fazer mais 16 flechas, mano. Eu não quero gastar tudo isso aqui. Então a gente pega você. Pega você. Tem um arco podre aqui também, mas eu não quero um arco podre. Eu quero um arco bom. Fazer o seguinte. Vou fazer um arco. Vou tentar encantar o arco alguma coisa. Ver se tem alguma coisa de bom pra encantar ali com nível 2 mesmo. Vamos fazer flecha também. Tum, tum. Tum, tum. Beleza. 16, 16. Caraca, deu um monte de flecha, mano. Agora sim, hein. Ó, acho que é bom fazer um arco pra você também, ó, todinho. Tá de boa? Tá de boa? Então beleza. Vou guardar você aqui, meu banner aqui. Vou dar uma carninha. Deixa eu encantar aqui o arco com alguma coisa. Power 2. Armou. Tá valendo já. Tá valendo. Vou guardar esse insect aqui. E, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou descobrir pra que lado tem a coisa. Cadê você, velho? Tá aqui em cima. Tá. E vou pro pântano. Beleza, pessoal. Eu lembro que o lugar mais fácil de achar pântano é pra cá, ó. A gente vai andar pra cá. Eu dei uma checada agora no outro mundo lá. Tá uns mil blocos daqui, cara. Mais ou menos. Já vai ter que dar um rolezinho bom, hein, todinho. Vamos lá. É, vou ter que ir andando. Vamos ter que ir andando, né. Porque não temos cavalinho pra duas pessoas. Então, a gente vai no rolê mesmo. Então, quando a gente chegar mais perto do pântano lá, ou se acontecer alguma coisa, eu tô de volta aí. Pronto, galera. Finalmente, aqui achamos os pântanos. Os pântanos da vida aqui, ó. Mais ou menos o que eu falei. Mil blocos de onde a gente tava. E, cara, agora é só assassinar essas ovelhas aqui. Esperar ficar a noite, né, cara. Porque, tipo... Na verdade, eu tô matando tudo quanto é bicho. Olha o meu inventário. Vai aparecer no sogueiro aqui, mano. Porco também. Porco, porco, porco. Que dó. O meu porquinho morreu. Vai morrer os amigos também. Que dó. Depois eu tenho que achar dois porquinhos pra gente pôr na nossa fazendinha, né, cara. Porque não tem porquinho. Ó, cana de açúcar é uma boa pegar também. Porque eu usei tudo, praticamente. E, cara, o negócio é esperar ficar de noite, mano. A noite que vai ser o esquema aqui. Só que é bom, ó, tadinha. A gente construiu pelo menos uma basezinha. O que você acha? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um pouco de madeira aqui. Vamos fazer uma pequena casa de madeira aqui. Vai ser minha base no pântano. Pra gente, pelo menos, ter um esquema aqui. Uma safe house aqui, cara. Se der alguma zica. Deixa eu pegar aqui. Pegando um pouco de madeira aí, tadinho. Tá com o machado? Não. Beleza, hein? Beleza, hein? Beleza, galera. Barraquinho feito. Olha que bonito nosso barraco, tadinho. Ficou muito bom o barraco, cara. E olha aqui, ó. Bonitinho. E tamo aqui, ó. Tá ficando de noite. O negócio é o seguinte. Esperar ficar de noite aqui. O objetivo é... Pegar o máximo de slimeball possível e ficar vivo, né, cara? Porque antes de mais nada, não adianta nada a gente pegar slimeball sem a gente morrer depois, entendeu? Porque aqui o bagulho é hardcore, mano. O que eu preciso de slimeball? Pra fazer... Eu preciso de slimeball sabe pra quê? Pra fazer pistão, mano. Pistão... Stick Piston. Pra fazer as portas... As portas tomáticas que eu quero lá. As portas escondidas que eu quero. Porque eu... Eu não... Eu não consigo ficar sem Stick Piston, tá ligado? O Stick Piston é mais forte do que eu. Entendeu? Vou pegar o ranguinho. O que eu tô cozinhando aqui? Comidinha? Comidinha que a ideia é o seguinte. A ideia é hoje a gente vai conseguir slimeball. Todinho, acho que já dá pra começar a procurar, hein? Uh, deixa eu ver aqui. Deve ter um bicho por aqui, mano. Eu tô sem tocha. É só um problema. Não vai se pegar nada. Já foi tudo. Mas não tem problema. É só a gente achar a nossa casa depois. Só falta não nascer nenhum slime, né, mano? Se não nascer nenhum slime, eu vou ficar um tanto quanto bolado. Sinceramente, Léo. O zumbi, o zumbi, o zumbi, todinho, o zumbi. Cuidado, zumbi, todinho. Você nem tinha visto o zumbi, mano. O zumbi tá quase pegando sua bunda, mano. Caraca, tá vindo zumbi aqui de tudo quanto é lado. Todinho! Cadê você? É que... O mais engraçado é que a gente não tá acostumado a usar escudo, né, mano? Ai, eu acertei você, todinho. Desculpa. Quase matei o todinho. Show alguma coisa aí, todinho? Não. Caraca, é um zumbi armadura, mano. Nossa, não dá nada de dano, mano. O que você tá defendendo? Deixa eu matar o esqueleto aqui. Defende. Tira, tira. Boa, pronto. Morreu. Cadê, cadê, cadê? Caraca, mano. Você explodiu, todinho? Nada de dano. Escuta. Ah, boa, boa. Cadê, cadê? Pra cá. Ali, slimeão! Me cobre aí, todinho. Vou matar ele por causa do looting. Beleza. Ih, caraca. Vocês aqui dão dano. Nossa, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Slime ball pra vida. Slime ball, slime ball. Nossa, mano. Armou. Olha o sub-villager. Caraca, tá macabrão, mano. Nossa, esquema, cara. Nossa, 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 nossa. Todinho, 26 slime balls nessa brincadeira, cara. Só 26. Daqui a pouco a gente acha mais um, mano. Já mais um. Tá bom, já. O objetivo tá concluído. Obje... É... Como é que é? Atingir o objetivo? Esqueci, mano, o inglês. Accomplished. Beleza. Ah! Aí ferrou, né? A bruxa... Não, vamos peitar a bruxa aqui, cara. Ai, caraca. Ai. Matei. Boa, boa. Boa. Nossa, mano. Eu tô com o inventário cheio. Que susto, mano. Defende, defende. Derrubei lá embaixo, mano. Nossa, tem mais. Esqueleto com armadura, velho. O bagulho quase escondidinho. Agora que os esqueletos vão vir pra cima? Serião mesmo? Sai, Creeper. Sai, Creeper. Faleceu. Beleza. Nossa, o Toddynho tá todo cravado e flecha, mano. Toddynho. Essa noite foi longa. Acho que não vale a pena a gente ficar aqui, não, mano. Acho que dá pra gente voltar lá pra casa, lá pra... Descarregar o loot, cara. Porque tá cheio aqui o negócio. Tá cheio aqui. Beleza, beleza. Foi bom, cara. Cara, tá mais... Eu tô sentindo, apesar do que a galera falou, de tal, que esse negócio do escudo tá facilitando bem as coisas na 1.9. Olha, o Creeper nem dá dano, velho. O Creeper nem dá dano com o escudo, mano. Esqueleto não dá dano, o Creeper não dá dano. Cara, o negócio é o seguinte. Faz o escudo e seja feliz na 1.9. Esse é o lema. Beleza, a gente pegou aqui a carninha. Show de bola. Agora a gente vai voltar pra casa, hein, galera. Vamos voltar pra casa porque a gente conseguiu aqui, ó. Slime Ball, mano. Slime Ball. Agora sim, agora a gente tá feliz aqui. O que que é isso, mano? Você bugou eu na placa, mano. Divide as carnes. Tó. Tó, tó, tó. Divide as carnes. Deixa a nossa casinha aí. Sai a tocha de coisa. E bora, Toddynho. Vambora que a viagem é longa pra casa de volta aqui. Mas a gente já sabe onde tem um pântano com os slimes pra gente procurar. Slime Ball quando a gente quiser. Beleza, galera. Finalmente a gente conseguiu aqui. Tamo em casa e conseguiu aqui a tão sonhada Slime Ball, né? Como eu disse pra vocês, o jeito mais fácil de conseguir Slime Ball, apesar de ser o mais perigoso, é ir pra um pântano pegar. Apesar que, sinceramente, eu achei muito fácil com o escudo, cara. O escudo tá bem OP pra defender, cara. Defende até explosão de Creeper, mano. Tá muito eficiente, tá ligado? Eu achei interessante a solarização do ponto 9, mas tô achando que eles têm que dar uma nerfada. Esse escudo aqui, mano. Esse escudo tá muito OP, mano. Tá muito OP. Você viu o brilhante de Creeper? Não toma dano, velho. Não toma dano, mas tá bom. Toddynho! Obrigado e ajuda, querido. Muito obrigado e ajuda. Pode falar alguma coisa aí, cara. Posso falar? Um pouquinho você pode. Eu tô feliz porque eu tô falando aqui, galeridão. Deixe seu like aí pela minha voz de garalho. Agora para. Senão eu vou estragar o meu vídeo. Tô brincando. Então, galera, o Toddynho participou aqui. Infelizmente, eu não tenho como gravar duas pessoas aqui no mesmo quarto. Porque o microfone fica longe, não tem como se passar. Então, ele participou do vídeo aqui, meio que de longe. Ele tá, incrivelmente, jogando em lã mesmo. Sem ramacha, sem nada. Em lã. Pela primeira vez que eu jogo Minecraft em lã com alguém, eu acho. E, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de Rardicor. Se gostou, não esquece aquele like. Não esquece de dar uma passada no canal do Toddynho, que tá aí na descrição do canal dos outros galudos. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e fui!